A história de fé de hoje, ela é uma história bem prática que acontece muito no nosso meio e ela vem a partir de um testemunho. Vamos inventar um nome aqui fictício, vamos falar do João. Diz que o João certa vez, por não conseguir pagar uma parcela do seu carro, ele não conseguiu pagar um mês, quando chegou o mês seguinte não pagou de novo, a vida apertando, se complicou cada vez mais, não pagou uma terceira, não pagou uma quarta e infelizmente o banco veio e ele tomou o carro. Depois ele descobriu que tinha uma série de coisas que ele podia ter feito, ele tinha alternativas, ele podia ter sido ajudado, mas ele infelizmente, a partir do momento que a sua vida foi dificultando, que os problemas foram aumentando, ele envergonhado que estava, ele foi se isolando. E aí vem o orgulho, aí vem o medo, aí vem a vergonha e ele infelizmente acabou sendo profundamente prejudicado. Nós muitas vezes, nas nossas vidas, no nosso jeito de ser, nós fazemos assim. Quando nós temos uma dificuldade, ao invés de nos abrirmos e buscar a ajuda dos irmãos, dos amigos, é comum que nós nos retraiamos e nos isolemos, nos afastemos e nos abracemos ao problema solitariamente e afundemos com ele. E esse é um problema. Diante do problema, quando nós não pedimos ajuda e nos isolamos, a única certeza que temos é que se ninguém sabe, ninguém poderá nos ajudar. Hoje, nós temos essa consciência, que Deus tudo vê, mas é importante que nós falemos com ele. E a forma de Deus agir na nossa vida é justamente através daqueles que ele pôs aqui e nos acompanha. O Senhor age no mundo através de nós. Da mesma forma que temos de estar dispostos a estender a mão e ajudar quem precisa, é muito bom quando temos também a humildade de reconhecer que em alguns momentos nós podemos ser ajudados. Estender a mão ao irmão e aceitar dele ajuda e se expor não é vergonha. Ao contrário, é um gesto de humildade e de oportunidade para que o outro faça o bem contigo. Não é só fazer o bem. Deixar que o outro faça o bem com você e para você também é cristão.